Música E Jesus salvando, e Jesus curando, e Jesus batizando, com o fogo do Espírito Santo. E Jesus salvando, e Jesus curando, e Jesus batizando, com o fogo do Espírito Santo. Música E hoje celebramos, a linda história, de lutas e trabalhos, e muitas vitórias. Cento e oito anos, de muita gratidão, um grande exército de irmãos, abençoando a nação. E Jesus salvando, e Jesus curando, e Jesus batizando, com o fogo do Espírito Santo. E Jesus salvando, e Jesus curando, e Jesus batizando, com o fogo do Espírito Santo. Vem conosco celebrar, vem conosco celebrar, a maior festa do avivamento, em Belém do Pará. Vem conosco celebrar, vem conosco celebrar, a maior festa do avivamento, em Belém do Pará. Um, exército de irmãos, abençoando a nação. Vem conosco celebrar, vem conosco celebrar, a maior festa do avivamento, em Belém do Pará.